Oi gente, meu nome é Gabriela e esse é meu diário de intercâmbio. Hoje eu vou contar pra vocês como foi o meu primeiro dia de aula. E foi sensacional. Sério, superou as minhas expectativas. Então, primeiro eu vou falar as matérias que eu escolhi. E no primeiro semestre eu vou ter matemática, química, estudos sociais e comida. Tipo, aula de culinária. E a parte ruim é que, meu, eles me colocaram em todas as aulas no mais difícil. Tipo, porque tem níveis aqui. Eles me colocaram no último e eu fiquei, gente, pelo amor de Deus. Então, você imagina eu aprendendo matemática, hard, tipo... A matemática do Brasil, só que inglês. Muito bom. Mas foi muito legal o meu primeiro dia. Hoje as aulas começavam 11 e 15 da manhã. Normalmente começa 8 horas, mas hoje começou 11 e 15, um pouquinho mais tarde. Só que eu fui 8 horas na escola, porque eu ia ter, tipo, uma reunião com a vice-diretora. E foi muito legal. Eu consegui escolher minhas aulas e... Ela me apresentou os meus professores. Eu peguei meu armário. Eu consegui abrir meu armário, gente. É um pouco difícil. Meu armário é o número 143. É no segundo andar. Tipo, desnecessárias essas informações, né? Mas... Tô falando porque eu quero lembrar disso depois. Mas, enfim. Depois que eu fui pra escola de manhã, eu passei no Starbucks. Aí eu vim pra casa e 11 horas eu voltei pra escola. E eu fui direto pra minha primeira aula, que era social studies. E o professor é muito, muito legal. E, tipo assim, ele fez eu levantar e mostrar o meu moletom. Coisa do Rotary. Aqui, no Brasil. E ele fez eu mostrar pra todo mundo as costas. E depois ele fez eu ir na frente da sala. E... Falar que língua... E, tipo, falar pra todo mundo que língua eu falo. Da onde vem essa língua. E depois ele pegou um mapa daqui da América do Sul. Fez eu mostrar onde era o Brasil e onde eu moro no Brasil. E, tipo, a gente continuou conversando. E eu lá na frente da sala, tipo... E tem um menino da Espanha na minha sala de social studies. Que é estudos sociais. E ele fez eu falar uma frase em português pra esse menino. E esse menino falou uma frase em espanhol pra mim. Pra ver se a gente se entendia. E a gente não entendeu nada. Mas, enfim, foi bem bacana. E... Depois eu tive... Aula de matemática. Aula de química. Também o professor é muito legal da aula de química. Ele é muito engraçado. E a sala é cheia de coisas, assim, sabe? Igual em filme. Cheia de coisa pendurada. E, tipo, moléculas, assim. E... Depois eu tive aula de culinária. Tipo, a gente não fez nada hoje, assim. A gente só começou aula de química porque é, tipo, aula dupla, sabe? Duas aulas seguidas. Então, a gente começou a estudar química já. Mas as outras aulas a gente não começou ainda. Porque era só 35 minutos hoje. E... O que mais que eu posso falar do meu primeiro dia? Gente... Ai, meu Deus, meu olho deu tique. Mas, enfim, gente. É igual em filme. As meninas vão super maquiadas. Super bem vestidas. Algumas vão de salto. Outras de vestido. Saia, shorts, calça. Saia, chinelo. Todos os tipos. Tem pessoas bonitas. E... As pessoas são muito bacanas. Tipo, as pessoas... Algumas pessoas vieram falar comigo. Tipo, uma menina da minha aula de... Social Stories. Ela veio e me chamou. E ela falou, tipo... Ah, você que é a cidade de intercâmbio do Brasil, né? Mesmo, amiga. Ela falou... Ah, eu fiz intercâmbio na... Acho que ela fez mesmo. Na Islândia, ano passado. Aí, tipo, a gente começou a conversar. A gente com a amiga. Ela me apresentou as amigas dela. E... Enfim. Tem dois meninos na minha sala de Social Studies também. Que eu tô... Eu faço, tipo... Praticamente todas as aulas com os mesmos. Com eles dois. Enfim. Eles são bem legais aqui. Eu achei que eles fossem, tipo... Nem ligar pra mim. Eu ia ficar sozinha. Eu ia me perder na escola. Eu ia conseguir abrir meu armário. Mas... Deu tudo certo. Consegui abrir meu armário. Não me perdi. E... Gente, também... Tipo assim... Não me perdi entre aspas, né? Que eu fiquei andando uma hora que nem uma tumba, assim. Pra tentar achar minha sala. Porque, tipo... Tem muita sala. E muita gente. E... Não tem plaquinha. Tipo... Gente, aqui... E tal. Então... Eu fiquei meio perdida, às vezes. E... Não fiquei sozinha também. Enfim, é isso, gente. Meu primeiro dia foi muito bom. Se vocês estão indo fazer intercâmbio. Se vocês estão indo fazer intercâmbio. Pretente fazer um intercâmbio. Não seja tímido. Não tenha vergonha de falar seu nome. De conversar com as pessoas. Chegue e conversa mesmo. Tipo, puxa assunto. Fala... Eu sou estudante de intercâmbio. Eu sou intercambista. E... Vira amigo, gente. É isso. Eu não sei o que você tem que fazer. E... Mais. Mas tá. É... Eu tenho... Tchau. Vou mostrar pra vocês agora. O que eu levei hoje. No primeiro dia. E eu não vou mostrar todo o meu material. Porque eu posso pôr uma foto aí. De todo o meu material. Todo assim, entre aspas, né? Tipo... Algumas coisas. E vou mostrar o que eu levei hoje. Estojo... Com coisas escolares dentro, obviamente. Outras duas coisas que eu levei hoje foi essa calculadora. Não sei como que eu levei hoje. Eu não sei como que eu levei hoje. Tchau. E isso aqui também. Que é tipo uma agendinha. Ó. Olha lá que bonitinho. Como vocês podem ver, hoje eu fiz muitas anotações. Assim, tipo... Então, aqui é fechário. Eles usam fechário. E... Calma. Ó. Quer ver o que? Pra... Aqui, abre. Ah, enfim, gente. Tipo fechário e tal. Ó, tem um livrinho de química. Olha, eu não sei se eu podia trazer embora esse livrinho. Eu não lembro se o povo devolveu o livrinho, não. Mas ó. Tipo, é um livrinho de química. Uma tabela periódica em inglês, senhor amado. Nossa senhora. Bom, amigos. É isso, né? Tudo bom. Tipo, gente, isso pode ficar muito fácil. Facílimo isso aqui. Nossa, tira de letra. Aqui, ó, é meu schedule. Tipo, os meus horários da escola. Não sei se dá pra ver. Mas tipo assim, tipo aqui, ó, segunda, eu tenho essas aulas. Terça, quarta, quinta, sexta. Toda sexta eu tenho uma aula a menos. E, tipo, isso aqui é o número da sala. Isso aqui é do professor. Isso aqui é a dificuldade. No caso, é muito difícil. Enfim, ó. Tem que cada professor dar umas folhinhas aqui. Tipo, não vou tentar mostrar porque vai cair tudo. Eu percebi que eu esqueci de mencionar o nome da minha escola. E ela chama Paul Kane High School. Fica aqui em St. Albert. Tem o refeitório. Você pode comer na escola. Ou você leva seu almoço de casa. Ou você pode sair pra algum lugar pra comer na hora do almoço. Como eu não tenho carro, gente, eu não posso dirigir. Eu levo o lanche mesmo. Ou eu compro lá. Ou se alguma amiga minha tiver carro e a gente for sair, a gente sai. E hoje eu não fui de ônibus pra escola. Mas a partir da semana que vem eu vou pegar o Yellow Bus. O Busão Amarelo Godfielm. Nossa, na minha aula de matemática eu cheguei um pouquinho atrasada. Porque, tipo assim, você tem poucos minutos pra você trocar de sala e a escola é muito grande. E aí eu cheguei um pouquinho atrasada com um outro menino. Também chegou meio atrasada. E não tinha mais carteira pra sentar. E aí, tipo, tinha uma. E aí nós dois fomos ao mesmo tempo na carteira. Todo mundo ficou, tipo, briga, briga. Aí eu falei, não, vai, pode sentar, fica à vontade, que é isso. A carteira é sua, totalmente. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu tô fazendo esse vídeo meio rápido, assim. Mas é só pra contar mesmo. Tipo, mais ou menos como foi e tal. Até porque meus amigos aí no Brasil e minha família vão querer saber. E aí já tá um vídeo aí pra vocês, gente. E é isso. Beijo.